Aí você vê esse bulldoguinho aí, ele tá se comunicando com o doutor. O doutor tava lá no exercício da cama com ele, e ele tá numa posição em pé e fazendo contato visual com a boca entreaperta. Então, o que que isso significa? As orelhas dele estão um pouquinho pra trás, né, vamos dizer assim. Ela não tá totalmente pra frente, ele tá numa posição mais... O que vai acontecer agora? Posso sair daqui, tem que ficar aqui. Se ele desse um passo pra trás aí nessa situação, esse cachorrinho sairia, por quê? Porque ele tá numa linguagem depressa. Por mais que ele tá com a boca entreaberta, ele tava cansado, e aí vem o contexto da parada, ele tava cansado por causa do passeio, por exemplo. Muitas vezes ele tá suando, depois do exercício, e você vai confundir com o relaxamento, e ele tem que cuidar com isso. Muitas vezes eles estão disfarçando o relaxamento também. No caso aí ele tá tenso, ele tá com pressa, ele não tá relaxado. Ele só vai relaxar a hora que ele sentar de forma tranquila, com as perninhas jogadas pro lado, ou deitar de lado, aí ele vai entrar num estado de relaxamento. E aí E aí E aí